Minha garganta tá coçando, tu não tá ligado, velho. Sabe quando eu coço o céu da boca? Ah, mano, eu sei, é uma bosta. Caraca, fica passando a língua, tá ligado? Começa fazendo barulho de mal, tipo... What? E aí, Vinny? Ah, peraí, eu tava entrando no personagem, cara. E aí, Vinny? Vamos jogar, velho? E aí, tranquilo, vamos cravar isso aqui. Play de Minecraft. E aí, cara? Minecraft? Mano, quanto tempo a gente não joga essa merda? Tempo pra caralho. Acho que é um dos únicos jogos que roda o meu PC, bom, meu. Eu acho que é um dos únicos jogos que roda o meu PC. Vixe, tá no contra pra baixar. Vinny, vem cá, cadê meu pau? Tá aqui, vê se eu sumo aqui, ó. Olha o resultado do meu pau. Tá normal? É, porque o meu pau tá no mesmo lugar que o teu. Beleza, a gente não joga há quanto tempo? 30 anos. Depois de 30 mil gameplay de Knives, a gente vai jogar MTA de novo. Mano, por que meu gráfico tá tão ruim? Não sei, velho, o meu é sempre ruim. Bora, eu braquei aqui, mano. Bora. Lembra que tem que abrir logo o paraquedas? É verdade, eu tô acostumado com Kinaiveira. Nossa, tu tá longe pra caralho, velho. Fica apertando o S. Eu acho que não precisa, tu tá tão alto. Na verdade, tu tá mais baixo que eu, velho. Fica segurando o S, que é pra ele ir pra frente mais rápido. Caralho, Venezuela já morreu, velho. Chegou nem na Copa direito, já perdeu. Venezuela foi pra Copa. Acho que o Venezuela não tem nem dinheiro pra ter jogador. Aí, o Brasil tem dinheiro pra ficar em default. Ih, ih. Tem crítica social. Foda! Proceda to play the magnet and the map in the four minutes. The left and the right. Velho, onde é que tu tá, mano? Mano, eu consigo te ver daqui, velho. Eu tô vendo só teu nome. Nossa, já achei uma M16 já, ó. Eu tô pulando igual a retardada, mano. Meu Deus, eu tô apertando o S. Eu vou morrer muito, velho. Eu acho que eu tô sem som no jogo. Porque eu não tô ouvindo realmente nada. E dá bala, né? Ah, não, já tá com bala. Peraí, deixa eu aumentar meu volume. Que agora eu posso ouvir. Meu Deus, para de apertar S. Por que tá apertando o S? No Knaves ninguém aperta o S? Aperta sim pra sair do inventário. Qual o botão que abre o inventário no Knaves? Eu não sei. Eu nem abro o inventário, mano. É só tu apertar F em tudo. É, realmente. Eu peguei um pé na cabra aqui e caguei. Mano, eu esqueci onde é que tem loot bom aqui. Cheio macaca. Não tem espaço. Não tem mochila também aqui. Acabei de achar um. Velho, eu tenho muita car, velho. Essa arma é boa, velho. Mano, eu dou uma Snipe sem mira. Aqui é uma bossa, infelizmente. Mas, tipo, ela como arma em outros jogos, ela é boa, né? Porra, mano. Não pode ver ela melhor, Snipe? Eu não gosto muito dela, porque, tipo... Ela... A cadência é um tiro por vez. Mas quando eu tô jogando de Sniper, eu atiro muito, porra. Porque no Knaves eu pego a QZB... BZG, que é um Z1 lá. Porra. Mano, eu caí do bagulho mó pequeno. Tomei dano. Era esse, eu lembro. É esse meu ódio dessa bosta de jogo, mano. Mano, quer ver que a gente vai ganhar essa merda e não vai achar ninguém? Tipo, o cara vai morrer, assim, por nada. Só falta 22, mano. Começou com 36 só. Não é nem 100, tá ligado? Sim, começou com 36. Outra WM. Ah, mano, para de apertar S. Eu vou ali naquela... Naquelas casas. Agora, tem drop, né? Vou ali naquelas casas. Mano, eu te juro. Já é a quarta vez que eu acho uma WM. Mano, eu já tinha umas 7k por aqui, velho. Sabe o que eu queria? Pegar um drop. Diz que a gente consegue pegar um drop. Mas só pegar o drop e não é para ficar lá, não. Só pegar e vazar. Porque a gente é cagão, tá ligado, né? Ué, deixa eu... Nossa, que susto. Você fez um barulho muito atrasado, velho. Ué. Não, o som daqui é péssimo. Tipo, tu atira, vem o som depois. O Knives também é assim, é horrível. Caramba, o Knives podia patrocinar, né? O vídeo. Joguinho pequeno. Caralho, falou mal do jogo. Nunca mais vai patrocinar. Eu tô tentando ficar pra fora mirando. Não dá, velho. É complicado. Era pra dar, porque no GTA San Andreas tem esse bagulho de tu mirar por fora. É só apertar H, tipo, no jogo normal. Aqui a gente pode se jogar do carro, né? Pode, pode sim. Cuidado que... É. Caralho, é esse drift? Mano, não fica embaixo dessa porra. Lembra que eu fiquei preso? Vai, pega aí, pega, pega aí. Pega o Spankiller. Pega o... Pega o Magic Kingdom também, que eu já tenho. E vamos varar, velho. Me dá um pouco de bala de... Tu tem bala de AK aí, Sobrão? Tenho, tenho. Mas eu sento no carro. Embora, embora. Tem 276. Pior que aqui, mano. Muita bala. É quase nada. É, tipo... Tu atira pra caralho no cara. Por mais que a mira esteja em cima, a bala vai tudo fora. Pra onde a gente vai agora, que a gente já tem... Já tem loot bom. E a safe tá pequena já, né? Tem 20 caras vivos só. Eita, uma moto do nosso lado. Um carro virando muito doido. Ué, velho. Mano, que porra tá acontecendo com aquele carro, velho? Ih, acabou na bala. Já? Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Tem aqui do lado do carro. Onde eu tô? Cadê minha arma? BOOM! Ué? O cara morreu. Tem lá do lado do carro, Vint. Eita, eu peguei o carro. Como assim, velho? Olha, tem bala de AK. Vou pegar aqui, beleza? Aí eu deviro de novo. Aí fica igual. Ele tem mochila de 1.3. Tem bala de M16? Tem não. Vint, tem mais Magic Kingdom aqui, se quiser. Pega, pega, pega aqui logo metade. Eu posso pegar essa bala, tu? Pera aí, pode. Pior que a Kill não contou pra gente, tá ligado? Pois é. Eita, tem um cara bem aqui, mano. Tá vendo. Errou! Troca a arma. Meu Deus do céu. Meu Deus, ele pegou a moto. Tá vazando. E morreu. O quê? Eu morri pro quê? A WMA, mano. Eu atirei muito nele. Olha aí! Que otário! Que merda, velho. E morri pro quê? E morri pro quê? Tá vazando. E morri pro quê? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho